Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito de controle da válvula de ajuste do coletor de admissão, banco aberto 2 o que isso significa, este é um código de problema de diagnóstico, DTC, genérico do trem de força e geralmente se aplica a veículos OBDII, as marcas dos veículos podem incluir, entre outras, Saturno, Land Rover, Porsche, Voral, Dodge, Chrysler, Mazda, Mitsubishi, Chevy, Honda, Akura, Isuzu, Ford, etc, o SM, módulo de controle do motor, é responsável pelo monitoramento, monitorando e ajustando vários sensores e sistemas envolvidos na operação do seu veículo, sem mencionar detectar falhas dentro dos referidos sistemas e circuitos, um dos sistemas que o seu SM é responsável por monitorar e correlacionar com os valores desejados é a válvula de ajuste do coletor de admissão, eu já ouvi esses chamados muitos nomes, mas uma válvula oscilante aparece frequentemente no mundo dos reparos, a válvula de ajuste do coletor de admissão tem vários propósitos possíveis para ajudar no desempenho e na dirigibilidade do seu motor, uma é regular as pressões entre as câmaras de admissão, o outro pode ser o redirecionamento do ar de admissão para um conjunto separado de corredores de admissão, ou combinação, para mudar o fluxo e possivelmente o desempenho do seu motor, A válvula em si, pela minha experiência de qualquer maneira, é feita principalmente de plástico, para que você possa imaginar possíveis avarias em combinação com temperaturas notoriamente altas no compartimento do motor, P0663 é o código de problema identificado como circuito de controle da válvula de ajuste do coletor de admissão, banco aberto 2 e indica uma falha elétrica geral ou uma situação elétrica aberta que foi detectada pelo SM no banco número 2, O banco número 2 é o lado do mecanismo que não contém o cilindro número 1, este código pode ser acionado por uma falha mecânica ou elétrica na válvula de ajuste do coletor de admissão, Se você estiver localizado em uma área suscetível ao clima frio extremo, pode causar um mau funcionamento da válvula e não girar fluentemente de acordo com os desejos do SM, Uma válvula de ajuste do coletor de admissão GM, qual é a gravidade deste DTC, dependendo do problema real relacionado ao seu caso, Isso pode variar de nada para se preocupar a algo bastante grave e potencialmente danoso para as partes internas do seu motor, Seria uma boa ideia errar por precaução ao lidar com peças mecânicas, como a válvula de ajuste do coletor de admissão, O potencial de peças indesejadas entrarem na câmara de combustão do motor existe, portanto, lembre-se disso se você estiver pensando em adiar isso até outro dia, Quais são alguns dos sintomas do código? Os sintomas de um código de diagnóstico P0663 podem incluir, baixo desempenho do motor, alto ruído de clique vindo do compartimento do motor, Menor economia de combustível, possível falha de ignição na inicialização, redução de potência do motor, faixa de potência alterada, Faixa de potência alterada, problemas de partida a frio, quais são algumas das causas comuns do código? As causas deste código do motor P0663 podem incluir, válvula de ajuste do coletor de admissão, Válvula com defeito, peças da válvula quebradas, válvula presa e extremamente fria, problema na fiação, por exemplo, Atrito, rachado, corroído, etc. Conector elétrico quebrado, problema no SM, contaminação da válvula, etapas de solução de problemas, A primeira etapa no processo de solução de problemas para qualquer mau funcionamento é pesquisar os boletins de serviço técnico TSB Para problemas conhecidos com um veículo específico, as etapas avançadas de diagnóstico tornam-se muito específicas do veículo E podem exigir o equipamento e o conhecimento avançados adequados para serem executados com precisão, Incluímos as etapas básicas abaixo, mas consulte o guia de reparo específico do ano, marca, modelo, trem de força do veículo Para obter etapas específicas para o seu veículo, etapa básica número 1 Sempre que um DTC, código de diagnóstico de problema, for ativado pelo SM, como um DIR, é uma boa ideia limpar todos os códigos para ver se ele volta a funcionar imediatamente, Caso contrário, leve o veículo por longos e numerosos test drives para ver se eles se tornam ativos novamente após alguns ciclos de serviço, Se for reativado, continue com o diagnóstico do S, código, S, ativo, S, etapa básica número 2 Primeiro, você precisará localizar a válvula de ajuste do coletor de admissão, isso pode ser difícil, porque na maioria das vezes eles são montados internamente, no próprio coletor de admissão, Dito isto, o conector para a válvula deve ser razoavelmente acessível, portanto inspecione-o visualmente, procurando por abas quebradas, plástico derretido, etc. Para garantir que esteja fazendo uma conexão elétrica adequada, Etapa básica número 3 Dependendo dos recursos da sua ferramenta de leitura, leitura de código ABD2, você poderá operar a válvula eletronicamente com elas e você encontrar essa opção, Pode ser uma boa maneira de determinar se a válvula está operando em toda a sua faixa, Além disso, se você estiver tendo algum ruído de clique vindo de sua entrada, Essa seria uma boa maneira de determinar se a válvula de ajuste do coletor de entrada é responsável por isso, Se você ouvir um clique anormal da entrada enquanto estiver ajustando o sensor com o scanner, Há uma boa chance de haver uma obstrução presente ou a própria válvula estar presa por um motivo ou outro, Nesse momento, seria uma boa ideia remover a válvula e inspecioná-la fisicamente e dentro do coletor de admissão Quanto a obstruções, se não houver obstruções e o clique estiver presente, você poderá tentar substituir a válvula, Provavelmente esse é o problema, lembre-se de que, em alguns casos, essa não é uma tarefa fácil, Faça sua pesquisa com antecedência, para evitar ficar sem as peças, ferramentas, etc., corretas, Nota, consulte sempre os dados técnicos do fabricante antes de executar qualquer reparo ou diagnóstico no seu veículo, Etapa básica número 4 Certifique-se de que não esquece de inspecionar o chicote envolvido com a válvula de ajuste, Esses chicotes de fios podem ser direcionados através de peças do motor e outras áreas de alto calor, Sem mencionar o potencial atrito, rachadura envolvido com as vibrações do motor, Etapa básica número 5 Se você já tentou de tudo, dê uma olhada no seu SM, módulo de controle do motor, Especialmente se vários códigos não relacionados estiverem atualmente ativos ou intermitentemente entrando e saindo, Este artigo é estritamente apenas para fins informativos e os dados técnicos e boletins de serviço do seu veículo específico Sempre devem ter precedência.